No programa Frequência Liberal, os meus amigos DJ Ellison e Juninho Tamo de volta, hein? Frequência Liberal ao vivo, parte 2 Especial Banda Riquinhas e olha aqui o Ellison Ellison, né? Faz só um pouquinho, eu vou te assumir Tomando vou pedir, avisa tua mãe, avisa teu pai Que eu vou te honrar Ellison, meu amor O cara manda muito, manda muito, manda muito É sete semanas que vem, a gente não vai estar fazendo o Pau do Pop Mas adiante, a gente vai estar sendo presente com vocês Aqui, pra gente ver que é tudo ao vivo Minha amiga, larga envenenada chegando aqui, olha lá Aqui é alguém, tem alguém também, bem Brasil Bem Brasil fazendo a participação ao vivo Aqui no Pau do Pop, hoje daqui é parte do vídeo aí, ó Fazendo toda a transmissão É, 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 é Vamos mandar um alô pra galera, a galera que tá ligadinha com a gente Curtindo o Frequência Liberal Deixa eu tomar um abraço, o Ricardão, o Lobo Mal A galera do Lava Jato, o Ricardo Ao Ricardão, um abraço pra ti, meu irmão Domingo, aniversário dele Super Pop, amanhã, no Rancho Sábado, vamos estar Na festividade do Divino Espírito Santo, lá no Mojú É o Padroeiro, lá na cidade do Mojú Festividade do Sírio do Mojú Sabadão, aí domingo Super Pop, no Clube dos Hoteleiros No 40 Horas, domingo No Clube dos Hoteleiros, no 40 Horas Tem o Agri-Fogo Super Pop No Domingão Clube dos Hoteleiros, no 40 Horas Galera, começa de dias a festa lá E vai até meia-noite Ninguém vai ficar de fora Domingão, lá no Clube dos Hoteleiros Lá no 40 Horas Segunda-feira, a festividade Lá em Conceição do Itá E todo mundo tá convidado Conceição do Itá, né, que era a estrada de Entre Santo Isabel e Bojaru, passando ao Porto de Minas O Nani já tá lá Então pronto Segunda-feira, em Conceição do Itá Um abração, meu amigo Né, coronel Né Com uma ótima noite pra você Tá ligado, né Nossas coelhetes Estão aqui No Frequência Liberal A Lieladia, a Bruninha A minha minha grande Também a Dan Lúcia Ela mesmo, né Eu acho que acertei E por aí o nosso grande É meio cabelinho branco Tá ligadinho com a gente No Frequência Liberal Um abraço do Júlio Coisa boa demais É Luiz Cláudio Meu amigão Vamos preparar aí, garoto Vamos fazer a festa então Dentro do Frequência Liberal Agora que são 6 horas e 37 minutinhos Antes eu mando um abraço Meu amigo Walter O Mácio E o Cássio Na Metalúrgica Silva Lá em Cássio Impressionante Como a galera de Cássio Daniel Tá sempre ligadinha com a gente A galera de Cássio Beijo pra todo mundo aí Todo mundo curtindo o Frequência Liberal Que fica melhor Galera toda aí Curtindo Um abração também A Patrícia Lopes Patrícia Veio pra você Também um abração especial Amigo Iago Nascimento A Vanessa Virgolino também Olha Tomão Vou pedir Tá dizendo Avisa tua mãe Que amanhã Eu vou Tá dizendo Tá falando aqui Tá mandando aqui Tá avisando a mãe dela Que ela vai amanhã Pro rancho O DK Também tá ligado O DK Tomando aquele banho Bacana Ouvindo o Frequência Liberal É coisa boa demais Essa descontração aqui do Frequência Tudo ao vivo Meu irmão O que é Vamos lá É você que manda Não me enrola Galoto Eu sempre chego aí Vamos lá Deixa eu mandar uma sequência Ok gente Músicas marcantes Da banda R15 Que amanhã Vão tocar lá No rancho Com certeza galera Vai ao dele Então o estódio Preparado O canal aberto Pra você Pode mandar ver aí Acho que o Ereds Estão ali Um abraçando o Juninho Ouvindo que as coelhentas Preparando pra manhã O inimigo lá Devenenadas Banda R15 Lade Lade Bora Michael O show O show do ar Me faz sonhar Não consigo controlar Vou dançar Curtindo o som Do aninha de fogo Amor O dinheiro é só tocar Seu dinheiro é pra olhar Nos nossos corações Eu vou estar aqui Te quero só pra mim Vem pra agora escutar O que eu vou dizer Faz o S Recute a mão E faz o S Com o Supermob O show do ar O show do ar O show do ar O show do ar E deixe de som O brilhinho pop E vem pra não O sol do céu O sol do amor Grita Grita, meu águia Um abraço do clube Tominha madrota Obrigadinho ainda Viu Uma sucessão Uma sucessão Pra você Vem cá, Arnandinho Amigo, olha o Olha, tá bonito o negócio Olha, Paulo André Amorim Quem é? Vamos ver Paulo André Amorim Amorim? É Carvalho Quem é? Quem é o Forfilho, porra? É, meu irmão É, meu irmão Montador Para o recente, né, filho Quem mais? Vamos ver aqui Leandro Garcia Joel Barbosa Também ligado com a gente Leandro Nascimento Eita, meu Deus do céu Olha, o D.K. É, o D.K. de novo, D.K. Meu amigo Red do Bombon Tá ligado com a gente também Grande amigo, parceiro Trabalho aqui Não entrou aqui Não entrou aqui Não entrou aqui Não, entrou aqui Chegou muita mensagem Chegou muita mensagem Tá I love you I love you Você não...